Empregar rimas é meu emprego, emprego, deixa de falar, pode falar, os caras de mim riu, ha, e agora eu insulto até o Bruno Martins Fá com nós! Aí, 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 eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero! É, tipo narrativa, agora cê não tá no cypher, Tiago narra o sua morte, Tiago Leifer, então agora não é rifa, Tiago Leifer, Piquior que é a narrativa lá do FIFA, e não consegue ver, então agora é o fato que eu te mato, eu tô rumo ao estrelato, faço a rima e cê não vai chegar, e nessa vida, mano, cê vai ter que raciocinar, sabe por quê? Agora sem pudor, sua carreira só sobe se você cheirar pó dentro de um elevador, e agora, mano, cê vai ter que pensar, e nessa vida então a rima é verdadeira, porque, mano, agora eu vim logo pra te matar, e nessa vida já falei de carreira, hoje cê pendura essas chuteiras Você falou de cypher, só que eu vou cortar igual o rapel, é rua 2, Fábio Brasa, Deus escreveu sua morte lá no céu Você não entende, sabe que é rap louco, mano, aqui surpreende, olha só, meu mano, que eu vou pique avalanche, você é estrelato, primeira estrela, formada de lanche Aí, cê sabe que o idioma aqui já vem, cê sabe que é freestyle, e nessa eu faço refém Irmão, eu não preciso aqui de cocaína, porque você sabe que a minha meta afeta a mina, só que agora eu tenho meta de afetar esse mano, enquanto eu tô improvisando, sabe que eu vou te acabando Aí, isso é multisilabica, sabe, mano, que agora sua rima é veracidade, irmão, cê pode ir pro céu, só que em questão de pipa eu vou te cortar igual o rapel Barulho pras rimas do Mota! Barulho pras rimas do Thiago! Mota! Thiago! 1 a 0 Mota, Thiago, né, começa? Mota! Aê, 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 vem geral, vem geral, vem geral Ô, 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 ô Uou, 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 uou Aê! Eu vou pro elevador, ô, seu canalha Eu vou elevar o nível da sua dor E você é a bashal da batalha Sabe que são bosta Sabe que é rima louca, mano, cê não vai ter proposta Pode falar de cocaína, sabe, improvisado Só que o rap me chapou E eu tô acelerado E você sabe, mano, como sou pimpolho O rap é minha cocaína, por isso eu arregalo um olho Você não faz improvisado, arranca a cabeça do boi Da batalha, tá bom e contado Vai elevar minha dor? Agora vem Que você não consegue suarzinho, mas não andares bem Vou mostrar então, agora é o extermínio Que o mota chega com a rima com domínio Você não consegue então agora os orifícios Você tapa porque, mano, ganhar de mim é difícil Num edifício você vai pular E adivinha da onde, meu truta? Do quinto andar Mano, agora a rima, mano, te prova Eu sou estrela, mas minha rima não é clichê, é super nova Foi isso que você me entende Fazendo a rima então, agora o verso aqui você nunca compreende É de lanche mesmo? Agora é avalanche Te mato que você não consegue, não adianta nem pedir revanche Barulho pra cima do Thiago Barulho pra cima do Mota 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 Barulho pra cima do Mota